O som tá bom Eu toco pra você, vem cá pra mim 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 É fogo Camiani, você é louco Bomba, é muito som Eita porra, vamos lá Com a galera, o som tá bom O som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim Não vem sozinha O som tá bom O som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim 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 Eu toco pra você, vem cá pra mim